Bora! Mas se a mulher me ligar, dizendo que descobriu tudo Dá uma de maluco, dá uma de... Não adianta brigar, se pode ser surdo e pudo Faz como eu, dá uma de maluco Só que essa é a rodada de maluco Ai, a rodada é nós, vem cá, vem com ele Hoje eu vou fazer uma hora extra na balada Mas inventei pra ela uma desculpa que eu iria trabalhar Ela viu num mero privado me ligando Perguntou quem era, eu disse, eu disse que era o padrão Só que não, era os prazeres me ligando E pra avisar que hoje é pra recrutição Só que não, é que mais tarde tem piseiro A nega vai ficar em casa e eu vou sair solteiro Mas se a mulher me ligar, dizendo que descobriu tudo Dá uma de maluco, dá uma de maluco Não adianta brigar, se pode ser surdo e pudo Dá uma de maluco, dá uma de... Com essa mulher me ligar, dizendo que descobriu tudo Dá uma de maluco, dá uma de... Não adianta brigar, se pode ser surdo e pudo Dá uma de maluco, dá uma de maluco Hoje eu vou fazer uma hora extra na balada Mas inventei pra ela uma desculpa que eu iria trabalhar Ela viu num mero privado me ligando E perguntou quem era, eu disse que era o padrão Só que não, era os parceiros me ligando Pra avisar que hoje é pra recrutição Só que não, é que mais tarde tem piseiro Tu vai ficar em casa e eu vou sair solteiro Viu? Viu? Mas se a mulher me ligar, dizendo que descobriu tudo Dá uma de maluco, dá uma de maluco Não adianta brigar, se pode ser surdo e pudo Dá uma de maluco, dá uma de... Mas se a mulher me ligar, dizendo que descobriu tudo Dá uma de maluco, dá uma de maluco Não adianta brigar, se pode ser surdo e pudo Faz como o raio Se ele quer ser surdo e pudo Tá doida, é? Tá doida! Vai, Nicolau! Alô, Bruno Tonto! O doutor se estourado em Campina Graça Cadê o professor? Eric Garza, Júnior Alô,berger Alô,瓜 Alô,berger Não adianta brigar,mat,acja Evere isな okay Alô,berger Alô Alô,berger Alô,berger